Bom, com a descoberta do DNA, gente, a gente descobriu muitas coisas. Pessoas inocentes puderam ser inocentadas, pessoas culpadas puderam realmente ser condenadas e pessoas que ficavam anos sem serem identificadas puderam ter suas identidades de volta. O caso de hoje é da Amore Wings. Você está estranha com gente esquisita? Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais, estranhos, criminais ou não, quem sabe futuramente, algumas vezes na semana, tá? Chegamos a 92 mil inscritos! Gente, eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Alguns meses atrás eu falei para a gente batalhar para, quem sabe, eu conseguir os 100 mil inscritos no meu aniversário, que é dia 30 de maio. E alguns comentários até me falaram, me deixaram aqui, dizendo que não era possível dia 30 de maio eu ter 100 mil inscritos. Só que, olha, estamos chegando, né? Estamos mais próximos, então, quem sabe, conseguiremos sim. Muito obrigada, gente, demais, assim, pelo carinho de vocês, pelos feedbacks, pela aceitação, pelas críticas construtivas ou não, pela presença, pelo engajamento, pelos comentários, pelo carinho que eu sinto de vocês, que vocês me proporcionam isso, sabe? Isso é muito bom e isso, assim, é o motivo para eu continuar aqui, né? Então, gente, muito obrigada! Então, gente, muito obrigada! Estamos, sim, ainda em contagem regressiva, tá bom? Vamos para o caso de hoje! Bom, estou deixando cãozinho hoje aqui no quarto, e aí, se vocês escutarem alguém que aparentemente está roncando, não é, é ela reclamando, tá? Então, eu trouxe alguns meses atrás para vocês o caso do menino da caixa, que depois de anos e anos ele teve sua identidade revelada, e é um caso, né, que está em andamento, porque precisam descobrir quem fez aquilo com ele e quem colocou ele, né, dentro da caixa. Aqui no Brasil, né, nós também tivemos uma finalização para uma família. O ano passado, o Leandro Bossi foi identificado, né, os restos mortais dele, e finalmente a família pôde encerrar esse ciclo. É claro que é triste, porque foram anos e anos achando que ele tinha sido raptado, que ele estava fora do país, inclusive. Porém, como eu já disse, né, o fato de colocar um ponto final deve dar uma sensação, realmente, de finalização para a família. Gente, esse caso também tem tudo isso. A única coisa que tem de diferente desses dois casos que eu citei para vocês, é que nele sabemos quem fez isso com a menininha. Então, sim, há uma pessoa presa, acusada, que logo passará por um julgamento e receberá a pena devida. O caso de hoje é da Amore Wings. Era 28 de janeiro de 2012, quando o menino entrou desesperado em casa, falando para a mãe, que tinha encontrado lá no quintal onde eles moravam, que era ali atrás de uma região onde ficavam trailers. Ele tinha encontrado um crânio, que ele achava que era crânio de uma pessoa. Imediatamente, ela telefonou para a polícia. Quando a polícia chegou, realmente foi identificado que era um crânio humano e que era de uma criança. Alguns quilômetros dali foram encontrados outros restos mortais daquela mesma criança. E também uma roupa, uma camisa rosa com alguns botões de coração. Então, acredita-se que aquela criança foi enterrada em uma cova rasa e algum animal acabou mexendo ali e levando aquela cabeça para perto do trailer. A cidade onde foi encontrada era uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, que fica em Opelica, Alabama. Levaram, então, para análise, os restos para um outro local, para a Virgínia. Então, foi identificado que se tratava de um corpo de uma garotinha, de uma menina, e ela tinha entre 4 a 7 anos de idade. E a necropsia revelou que essa menina, antes de falecer, ela sofreu muito. Ela tinha mais de 15 golpes contundentes no corpo dela, ou seja, que foi feito por alguma coisa que não era afiada. E aí, poderia ser as próprias mãos de um adulto ou um outro objeto. Ela tinha fraturas, fraturas, gente, no crânio, nos braços, nas pernas, nos ombros, nas costelas. E essas fraturas estavam em vários estágios de cura. Ou seja, ela não recebeu isso no dia que tiraram a vida dela e jogaram ali em algum lugar, não. Ela recebeu isso durante meses ou anos antes de acontecer esse encerramento com ela. Os ossos dela também estavam subdesenvolvidos, então significava que ela não era bem alimentada, ela estava com desnutrição. E aí, o pior de tudo, né, se é que dá pra piorar? Dá pra piorar? Ela estava cega do olho esquerdo. Isso por causa de uma fratura que ela recebeu nesse olho. Ou seja, foi algo proposital. Então, os legistas conseguiram determinar que ela não enxergava desse olho e que essa lesão poderia ter acontecido de meses até um ano antes de terem jogado a menina. Então, a morte dela foi considerada um crime. Ela foi encontrada em janeiro de 2012 e acredita-se que tenham feito isso com ela entre julho de 2010 até julho de 2011. A primeira coisa que os policiais foram investigar é se tinha algum comunicado ali de uma criança desaparecida, né? Nas descrições dela, não tinha, não houve. Ninguém estava procurando uma menina desaparecida. Então, eles montaram, através do crânio dela, um rosto de argila pra poder, então, divulgar como ela seria enquanto viva. Então, uma senhora, ela se apresentou pra polícia dizendo que conhecia aquela menininha. Ela dava aulas bíblicas em domingo dentro de uma igreja. E lá no verão de 2011, julho, agosto, setembro, ela recebeu essa menininha na turma dela. E assim, infelizmente, ela não lembra quem eram os pais dessa menina. Ela não lembra o nome da menina. Ela só lembra que era uma menina muito quieta, que ela parecia maltratada. E assim, ela não se comunicava com as outras crianças. E ela não se comunicava com as outras crianças. Então, ela acabava ficando isolada. E ela disse que essa menina, possivelmente, era cega do olho esquerdo. O que os policiais tomaram um susto, porque essa informação eles não divulgaram. E sendo que eles não divulgaram essa informação, com certeza era menininha. Apesar de não ter nenhum registro ali na igreja, né? Ela tinha fotos, que ela acabou tirando fotos, então, da galera naquela época. E entregou isso, então, pros policiais. Claro que não eram fotos nítidas, né? Elas estavam um pouco granuladas. Só que foi o suficiente. E é o que tinha, então, pra polícia trabalhar em cima. E aí, eles divulgaram essas fotos pra imprensa. Mesmo assim, ninguém apareceu atrás dessa menininha. Os anos foram passando. Eles tinham, sim, já técnica de DNA. Só que nenhuma dessas técnicas utilizadas. Deu pra identificar nada. Era um caso, assim, que, da mesma forma que o menino da caixa comoveu o pessoal ali da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essa menininha mexeu com todos os policiais ali de Alabama. Por exemplo, até alguns detetives que estavam, né, direcionados pra esse caso. Chegou o momento desses policiais acabarem se aposentando. Muitos não aceitavam a aposentadoria. Até ter esse caso, então, solucionado. Ou, pelo menos, a identidade dela solucionada. E só em janeiro de 2022 que esse caso teve uma reviravolta. Através de técnicas, né, de genealogia. E aí, com essas tecnologias, então, descobriram a pessoa mais próxima ali que poderia ser dela, né. O parente mais próximo. Que era, realmente, o pai biológico dela. Um homem que, em 2022, tinha 50 anos de idade. Chamado Lamar Vickstaff Jr. Ele foi nascido e criado na mesma cidade em que ela foi encontrada. Só que ele tinha uma longa carreira na marinha. E, por causa disso, né, ele acabava viajando para outros estados. Então, ele viveu na Virgínia, no Havaí, na Flórida. E, nessa época, ele estava na Flórida. Os investigadores, então, foram até ele. A princípio, ali, eles perceberam que Lamar queria fugir. Só que ele não conseguiu. Então, ele passou por uma investigação. E, quando avisaram ele que a filha dele foi encontrada sem vida. Ele disse que não sabia de nada. Na verdade, ele disse que não sabia do que os policiais estavam falando. E não forneceu nenhuma pista, nenhuma informação para os policiais. Nem mesmo o nome da menininha. Lamar era casado desde 2006 com uma mulher chamada Ruth. Os policiais, então, foram até a casa dela para interrogá-la. E ela também desconversou bastante. Ela disse que não conhecia a filha de Lamar. E não sabia, também, quem era a mãe biológica. Então, os dois, eles não passaram nenhuma informação. E, quando a polícia chegava neles, eles não recebiam mais. Não atendiam mais ao telefone. Então, os policiais tiveram que investigar de uma outra forma. E foi aí que eles chegaram à identidade da mãe biológica daquela menininha. Ainda em dezembro de 2022, eles encontraram o Sherry Wings, que morava em Maryland. E, naquela época, tinha 37 anos de idade. Ela confirmou, então, que ela teve uma filha com o Lamar. Que a menininha nasceu no dia 1º de janeiro de 2006. Que foi, sim, um presente de ano novo. E que ela perdeu a guarda da filha. Então, fazia anos que ela não tinha contato com ela. Essa menininha, finalmente, tinha um nome. Ela se chamava Amore. Então, vamos voltar ao começo. Lamar ficou anos morando ali na Virgínia, né? Por causa do trabalho dele. E Sherry nasceu e cresceu lá. Os dois acabaram morando no mesmo complexo de apartamentos. Dessa forma, eles se conheceram e começaram a ter algo a mais. Só que aí, gente, Lamar tinha 35 anos de idade. E ela tinha 19. Olha a discrepância aí, né? Nisso, ela acabou engravidando. E ela disse que ele não se importou com a gravidez. Assim, ele não ficou bravo nem nada, sabe? Ele ia assumir a criança. Eles iam morar juntos. Enfim, então, estava tudo bem. Que ele seria pai. Não teria problema. Só que ela disse que depois ele mudou. Depois que a neném nasceu, né? Então, Amore Wings nasceu dia 1º de janeiro de 2006. E ela recebeu esse nome. Que Amore, né? É amor em espanhol. Ela recebeu esse nome porque a mãe disse que quando a viu, aquela coisinha pequenininha, linda, ela sentia um amor tão grande que ela não poderia dar outro nome pra menina. Só que o que deu errado é que a família do Lamar, lá no Alabama, não aceitava isso, né? O que eles não aceitavam? Que ele estava morando sem estar casado com uma mulher. E que eles tiveram uma filha fora do casamento. Então, assim, gente, a diferença de idade deles, né? Olha só, 35, 19, não era com isso que eles se importavam, né? Eles se importavam com essas outras coisas que, sei lá, pudesse manchar a honra da família, não sei. E apesar, né, do cara ser um cara com um bom emprego, numa boa posição, adulto, 35 anos, ele deixou ser influenciado pela família. E aí, ele começou a tratar mal a filha e a Cherry. Então, teve um dia que, por exemplo, ele a empurrou. Quando recebeu aquele empurrão, foi um sinal de alerta. Olha que mulher inteligente, né? Ela já tinha 20 anos nessa época, foi um sinal de alerta e ela se mudou. Ela saiu e eles se separaram. Só que depois ele ficou ausente da vida da filha. E Cherry não queria isso, né? Queria que a filha tivesse um pai também. Então, ela começou a ir até a justiça para pedir, então, que Lamar pagasse pensão alimentícia. Dessa forma, né, ele teria direito a visitá-la. Gente, olha só que doideira, né? A Mori nasceu em 2006, no comecinho, né, em janeiro. Foi nesse mesmo ano, então, que Cherry se separou do Lamar. E também foi em 2006 que ele se casou com a Ruth, né? Ou seja, ou ele já estava namorando, ou foi alguma coisa assim muito arranjada, muito rápido, né? Não é estranho isso? Enfim, ele se casou lá com a Ruth. Bom, então, no ano de 2009, Cherry estava passando por alguns problemas. Ela não chegou a especificar quais eram, só que ela disse que ela não estava num bom caminho. Então, por isso mesmo, né, a assistência social foi até a casa dela. E foi também até a casa do casal Lamar e Ruth. E aí, eles perceberam que quem tinha uma melhor condição de vida, de cuidar da Mori, que nessa época tinha três anos de idade, era o pai. Então, por isso, Cherry acabou perdendo a guarda da filha. Ela disse que realmente não se importou, porque ela imaginou que a Mori estaria melhor, realmente, com o pai e com a madrasta. E que eram pessoas, assim, que ela nunca imaginaria que, por exemplo, que não cuidasse bem da menina. Então, por um tempo, ela conseguiu visitar a filha. Semanalmente, ela tinha direito a essas visitas ali na casa, então, do casal. Só que aí, eles deixaram de morar na Virgínia. Eles foram morar no Havaí, por causa do trabalho dele. E aí, eles cortaram todo o contato. Mesmo assim, Cherry, ela insistia, né? Tudo bem, ela sabia que estavam morando longe. Só que, mesmo assim, ela poderia visitá-la, né? Ela queria ver a filha. Então, ela ficava telefonando para o Lamar. Lamar passou a ser rude com ela, falando para ela parar de telefonar para ele, que ele não iria mais atender, que ele iria bloquear as ligações dela. Ela entrou em contato, então, inclusive, por e-mails. Ele parou de responder. Ele bloqueou. Através do Facebook, também, a mesma coisa. Ela também mandava mensagens no Facebook, então, para a Ruth. A Ruth fazia a mesma coisa. Então, assim, ela não tinha mais contato. Ela não conseguia mais falar com o casal. A última vez, né? Que ele atendeu ao telefone, que foi uma das vezes que ela ligou de um outro número, um desconhecido. Ele disse, olha, ela está bem. Você não gosta dela. Você não quer ficar com ela. Agora, deixa ela quieta, que ela está aqui com a gente. E disse que, se ela continuasse importunando, ele ia, então, denunciá-la para a polícia. E, aparentemente, foi isso que ele fez. Ela continuou ligando, tentando entrar em contato, né? Ele continuou bloqueando, denunciou para a polícia. E ela, então, começou a pedir, então, né? A entrar com recursos ali no juizado, para que ela conseguisse visitar novamente a filha. Ou, até mesmo, né? Conseguir totalmente a guarda de volta. E aí, foram apelações atrás de apelações, até que o último recurso dela foi esgotado. Então, em 2013, ela ainda estava tentando. E aí, falaram para ela, olha, seu último recurso foi esgotado. Você não consegue mais nem pedir nada em relação a esse caso. Lembrando que, em 2013, a filha dela já tinha perdido a vida. A filha dela já tinha sido encontrada, né? Sem vida. Então, para vocês verem que tristeza tudo isso, né? Teve uma coisa que Sherry fez desde o momento que entregou a guarda para Lamar. Que foi pagar pensão alimentícia para a filha. Então, mesmo que ela não tivesse direito, né? As visitas que o casal não deixasse. Ela continuou, mês a mês, pagando essa pensão. Ela imaginou que Lamar e a esposa tivessem feito lavagem cerebral, né? Com a filha. Falar do que Sherry tinha abandonado. Que não gostava. Alguma coisa do tipo. Então, ela pensou que a única forma que ela poderia ajudar a filha. Seria mandando dinheiro. Então, quando a filha fizesse 18 anos, que ela poderia procurar a mãe, se ela quisesse. Ela ia saber, então, que a mãe nunca deixou de pensar nela, né? A única coisa que ela conseguiu pensar no momento. Gente, foram anos e anos. O casal recebendo ali a pensão. Para uma menina que não ia precisar usar esse dinheiro. Então, em 2022. Quando os policiais chegaram até Sherry. Sherry achava que tinha uma filha adolescente de 16 anos de idade. Ela não imaginava que a filha dela tinha perdido a vida aos 5 anos de idade. E quem provavelmente fez isso, né? Foi Lamar e Ruth. As pessoas que ela deixou, então, para cuidar da sua filhinha. Gente, os policiais, então, descobriram que desde 2009. Quando ela foi, então, para aquele casal. Ela, basicamente, sumiu do sistema. Ela nunca foi matriculada em uma escola. Ela nunca foi ao médico, ao pediatra. Ela não tem registro nenhum de que ela foi ao médico. E a gente lembra, então, né, gente? Das fraturas que ela teve no corpo inteiro dela. Do quanto que ela sofreu. Do quanto, então, que ela precisou tomar um remedinho. Alguma coisa. E não teve isso, né? Então, assim, explica, por exemplo. Por que ninguém nunca achou estranho. Ninguém nunca denunciou aquilo. Porque ela nunca foi para a escola. E também justifica. Porque ela não sabia se comunicar. Como uma criança de 5 anos de idade. E porque ela não interagia com outras crianças também, né? Que foi na época que ela foi para a escola bíblica, né? Por quê? Porque ela não sabia socializar. Essa escola bíblica ficava a só alguns quilômetros ali. De onde os restos foram encontrados. Então, dia 17 de janeiro de 2023, né? Agora, recente. Lamar e Ruth foram presos. Eles foram presos na Flórida, onde moravam. E iriam ser extraditados para Alabama. Através dos documentos, então, jurídicos, a gente pôde ver que Lamar foi acusado de homicídio. E Ruth foi acusada de não ter delatado uma criança desaparecida. Isso sob a lei de Kylie. Gente, Kylie Anthony foi uma garotinha que ela ficou 31 dias desaparecida antes da mãe dela informar do desaparecimento, né? Por causa disso, essa lei existe. Então, dependendo do estado, cada pena é diferente. Por exemplo, em Alabama, se a pessoa for considerada culpada, ela pode pegar de um ano a 10 anos de prisão. E pagar uma multa de 15 mil dólares, né? Por não ter reportado que uma criança, que era responsável dela, independente de ser pai e mãe, sendo ela responsável. Que a criança desapareceu e não foi informada. Bom, aparentemente o casal, a Lila, Mar e Ruth não tinham filhos. E ninguém sabia da existência da Amore. Um marinheiro chamado Xavier Power, que trabalhava ali com Lamar, ele disse que ele não tinha pai. Então, ele via Lamar, uma figura mais velha. Ele acabou enxergando Lamar como uma figura paterna pra ele mesmo, né? Nessa época, Lamar estava com 40 anos de idade e Xavier ali com 20 e poucos anos. Eles falavam pouco da família. E ele disse que, de repente, em 2011, Lamar teve uma mudança brusca. Ele nunca disse que ele teve uma filha, porém, de vez em quando, ele mostrava fotos de uma garotinha, de uma menininha, que ele dizia ser a neta dele. E conforme os anos foram passando, ele parou de mostrar, ele parou de falar dessa menininha e também Xavier nunca perguntou. Uma coisa também que ficou bem explícita no comportamento dele em 2011, que acredita-se, né, que ele fez aquilo então com o Amore. Ele, basicamente, não voltava mais pra casa. Ele morava lá na Flórida, só que ele ia com o pessoal todo dia ali pra bebedeira depois do trabalho. Então, ele tava com a galera lá de 20 e poucos anos, ele de 40 anos. E ficou bem explícito que ele fazia o possível para não voltar pra casa. Ele quase não aparecia lá. Então, alguma coisa aconteceu ali naquele ambiente familiar. Bom, então, desde que os dois ficaram presos, eles estavam, então, tentando pedir uma liberdade sob fiança. Lamar não conseguiu, ele continua preso. A prisão dele é inafiançável e Ruth conseguiu ser solta. Só que assim, ela não poderia voltar pra Flórida, que é onde ela morava. Ela continuava lá na região da Virgínia. A audiência dos dois foi no dia 22 de março de 2023, agora recente. E aí, a gente teve uma pista, então, do que aconteceu. Bom, o detetive, relacionado ao caso, ele contou pra imprensa que naquela audiência, meio que Lamar confessou o que tinha feito. Ele confessou, então, para dizer que a esposa era uma pessoa inocente. Ele deixou bem claro que sabia que a Mori estava sem vida. O que ele disse é que lá, em 2011, a assistência social chegou na casa da Ruth. Provavelmente, né, porque Sherry estava pedindo, então, receber novamente a guarda da filha. E quando o marido chegou do trabalho, ela disse pra ele, Olha, não dá, eu não consigo cuidar dela, eu estou sobrecarregada com o cuidado dela, leva ela lá pra outra família dela. Eu acredito que quando ele disse, leva ela pra outra família, é devolver pra mãe. E, gente, seria tudo isso, né, o mais ideal. Só que vocês acham, realmente, que ele ia devolver pra Sherry, uma garota que estava ali com os ossos todos quebrados, que estava cega? Realmente, vocês acham que ele iria fazer isso? Não, né, ele foi fazer a outra coisa. Então, ele disse que ele começou a dirigir pro Alabama. E foi nesse caminho, então, que ela perdeu a vida. Ele não deixou claro como aconteceu, ele não falou. E ele disse que depois tentou ressuscitá-la, não conseguiu. E ele acabou, então, enterrando ela numa cova rasa. Foi nessa mesma audiência que Ruth conseguiu a permissão para voltar a morar na Flórida. E aí, Lamar, mais uma vez, ele pediu que ele recebesse, então, que ele tivesse direito a pagar uma fiança, né, pra ficar solto até o dia do julgamento. O juiz, ele não deu, ele não concedeu. Agora, também, o juiz, lá no Alabama, ele tem uma liberdade maior para impedir que aconteça, então, várias liberdades através de fiança. Depois que foi implantada a lei Anaya Blanchard. Que essa lei, ela foi implantada em novembro de 2022. Exatamente porque uma garota de 19 anos de idade, ela perdeu a vida quando um homem tirou a vida dela. Era um homem desconhecido. E esse homem, ele estava solto depois de ter pago uma fiança. Esse caso, sim, parece que realmente vai pra júri. Ainda não tem nenhuma data marcada. Porém, né, mais ou menos aí, pelo que eu vejo, demora uns dois anos para as coisas acontecerem, né? Então, enquanto ele não se declara realmente culpado para fazer algum acordo, alguma coisa. Lembrando que ele fez isso, né? Só para ajudar a esposa dele, não a si próprio. Então, se acontecer realmente qualquer novidade, eu venho e conto aqui pra vocês. Ou na aba Comunidade, tá bom? É uma história muito triste, muito triste. Realmente, principalmente por causa da Cherry. Que ela imaginou que durante anos, né? Mesmo assim que ela não tinha contato. Ela imaginou que a filha dela estava viva. Que dor que essa mãezinha sentiu. Gente, muito obrigada por ficar até aqui. Vai ter erro de gravações. Então, me acompanha aí. E depois dos erros de gravação, teremos os aniversários. Bom, o DNA. O DNA trouxe muitas descobertas. Bom, o DNA. O DNA trouxe... Bom, estou deixando o cãozinho hoje aqui no quarto, gravando comigo. Só que temos um problema. Ela não gosta da minha voz. Na verdade, assim, todo mundo que fala muito, ela reclama. E aí, se vocês escutarem alguém que aparentemente está roncando, não é. É ela reclamando, tá? Acabei de tirar uma fotinho dela aqui pra vocês verem, né? Tá pertinho, né? Porém, não sabia. Não. Não. Não, amor. Não mexe. Não mexe. Para de roncar. Então, assim, ele sempre mostrou uma foto de uma garotinha. De uma menininha. Opa! Opa! E agora vamos aos parabéns dos queridos estranhos. Vamos ver quem faz aniversário aí no comecinho de abril. Antes, eu queria falar parabéns pra algumas pessoas que eu deixei passar em março. Foram no finalzinho de março. Foi uma pessoa que eu fiquei muito chateada quando eu vi que eu deixei passar. Porque a Heloísa Florencio está aqui desde o comecinho do canal, gente. Quando a gente não tinha, sei lá, nem 2 mil inscritos. Então, não tem como eu não ter vindo aqui falar parabéns pra você. Infelizmente, eu não vi. Você fez aniversário dia 27 de março. Muito, muito, muito feliz aniversário. Tudo de bom aí pra você. Dia 28 de março foi aniversário do Everton, do irmão da Paloma. Que também está sempre aqui no canal. E do Ravi, o sobrinho dela. Ravi, tradução desse nome, tem um significado muito bonito. Agora, chegando aos primeiros parabéns aí de abril. Dia 1º de abril, que não é mentira. O parabéns foi pra Pátila Gianni, Mila Tavares Araújo e Melícia Chilena. Dia 2 de abril, fez 18 aninhos. Suelen Soares de Araújo. Também foi aniversário do Bruno Ká, Adriana Padola e Débora Gomes. Parabéns. Dia 3 de abril, né? Hoje é o dia que eu estou gravando o vídeo. O parabéns vai pra Angela Maria, pro Dorival, que é marido da Vera. E pra Laura Garcia, que assiste a gente lá da Espanha. Maria Angela Montana, parabéns pelo seu aniversário no dia 4 de abril. Dia 6 de abril, o aniversário é da Lu Rocha, de Serra Negra, São Paulo. Eu acredito que seja Andressa, né? O nome do perfil dela é Andressa Êndio Luna. Feliz aniversário, garota. Dia 8 de abril, o parabéns vai pra Mariana SG, que assiste a gente lá de Portugal. E da Tamara Cesario. Gente, um novo ciclo aí pra vocês, maravilhoso, cheio de coisas boas, de realizações. Que vocês tenham persistência para correr atrás do que vocês querem. E aí, né, tudo fica mais fácil, tá bom? Um ótimo aniversário pra vocês, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.